olá meus amigos e olá minhas amigas, bem vindos a mais um vídeo do nosso canal o dia está começando a amanhecer e ainda está um pouco escuro, estou fazendo um café e a nossa aventura hoje vai ser em duas rodas olha meus amigos, a secretária está dormindo, eu estou preparando o café e isso daqui vocês acreditam, o que que é? isso daí gente, é o nosso almoço de hoje vocês vão ver o percurso que vamos fazer e o local que vamos almoçar o dia já amanheceu bem a secretária está indo aqui na frente estamos se aventurando aqui estamos 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 bloqueados né secretária? é mas tem tempo temos tempo hoje nós vamos fazer uma aventura aí pelo sítio e levar vocês com a gente ainda não sabemos o tanto que a gente vai aguentar né faz tempo a gente não pedala e vamos ver aí até onde a gente vai estamos numa área rural e veja esse asfalto gente que coisa linda maravilhoso agora não tem mais onça aqui não tem onça não né secretária? não não a estrada é a coisa mais linda aqui bom dia bom dia opa aí esse daí é federal nós somos mais lentinho mas estamos indo pelo mesmo objetivo pedalar continuamos aqui no asfalto e agora se aproximamos ao lado da cidade de Maringá ó bem lá no fundo mas está bem longe toda essa rodovia né Paulo? só para nós olha a maravilha gente é um pedal matinal né gostoso é um amanhã está um frio do caramba e por isso só está nós dois aqui na estrada e olha a paisagem para esse lado aqui ó acabou a mamata dá uma olhada agora é terra a terra só que a paisagem compensa dá uma olhada a subida a secretária está pedalando ali com força e olha como que compensa a paisagem só que o morro aqui é meio brabinho ó a secretária vai que vai com tudo a bichinha é nervosa no pedal dá uma olhada gente nessa paisagem a subida aqui é de lascar a secretária está ali no pedal e vamos aqui ó acabou aquela mamata de asfalto agora com certeza não vamos encontrar mais asfalto com essas bandas mas só que compensa hein gente dá uma olhada que dia lindo e que pedal gostoso gostoso o pedal ou está cansado a secretária? opa está bom aí? opa vamos subir está dando para suar né ah já estamos suados hein está um frio lascado gente a gente já está suado frio dá uma olhada os prédios da cidade de Maringá está bem distante daqui ae a bichinha lá no fundo e aqui a secretária já está tirando tudo já está com calor? opa já estou com imenso calor ó gente e o pessoal que está seguindo a gente que acompanha a gente né olha só aqui vai ser um novo jardim já tem o asfalto ali é o meio fio né meio fio ah com certeza está tudo preparadinho já para um novo jardim é isso mesmo né aqui gente dá uma olhada aqui ó o tamanho desses bolão para subir esses morros olha aqui o bolão da secretária ai não fala isso não e olha aqui para subir morro tem que ter senão não consegue subir esses morros não hein aquele é melhor que a minha ainda porque agora é só morro hein e a mamata do asfalto acabou e meus amigos a cada instante que a gente passa a paisagem vai nos surpreendendo olha que coisa linda uma lavoura de café de um lado e do outro lado a lavoura de trigo e nós já saímos totalmente de toda a área de cidade agora aqui mesmo estamos só no sítio mesmo ó tudo sítio vamos seguindo para frente aí e vamos ver até onde a gente vai chegar gente dá uma olhada aqui nessa estrada agora ó milho dos dois lados é muito muito bonito olha só legal legal cada metro cada quilômetro que andamos é uma paisagem diferente a secretária de escamba na frente e eu aqui atrás com a mão só fazendo a filmagem para vocês olá meus amigos a cidadezinha que nós estamos indo ainda tem um chãozinho longo daqui lá ó é secretária o que você está falando aí tem até uma fornalha aqui ó dá para nós fazer um churrasco nós não trouxemos carne né se nós tivéssemos trazido carne nós fazemos um churrasquinho aqui ó verdade o que você achar uma boa ideia não era? opa tudo que é o ar livre é bom nossa nossa e olha que árvore bonita e lá está os nossos transportes né secretária é isso sempre tirar um tempinho para ficar admirando as coisas boas né respirando escuro pedalando fazendo exercício assim levando a vida né olha aqui imagem diferente aqui ó ó que legal no meio do miaral ó continuamos na estradinha de chão secretária firme ali no pedal e aquela paisagem de milho dos dois lados ainda ó só que aqui o milho já está seco não é secretária? opa já é oito e meia da manhã e a gente continua no pedal aqui né Arialba? opa vamos conseguir chegar naquela cidade que eu filmei para vocês lá atrás beleza? dá uma olhada que interessante a estrada gente saímos de uma terra bem vermelha entramos aqui tipo um cascalhozinho agora olha a entradinha aqui que bacana dá uma olhada pra vocês verem eu já está mudando aqui gente a estrada que nós temos que percorrer aqui já parei vindo à frente secretária está vindo ali está vindo mais um pelotão atrás dela ô bom dia bom opa ai bom dia olha lá o pessoal está descambando lá para frente e todo mundo vai ao destino que nós queremos ir vamos lá meus amigos que trecho lindo da estrada olha só mata agora e coisa de deixar a gente sem fôlego que louca bonita bonito né Arialba oi bonito hein nossa vixe muito gostoso caramba olha o importante não é correr é observar a paisagem eu adoro isso exato a coisa mais linda ave maria que estrada gostosa amigos amigos estamos passando aqui em outra paisagem diferente também um triguinho quase amadurecendo e uma matinha lá no fundo é uma mata bem grande né Arialba é isso mesmo então e Arialba firme aqui ó tá tranquila opa é o casal de Cristo né eu e você e Paulo e Arialba é só nós dois explorando lugares bonitos gente lugares que às vezes vocês viajando não percebem e que a gente procura né mostrar isso para vocês que é é um presente de Deus para nós merece ser observado exatamente para um pouquinho aí secretária que eu vou mostrar para o pessoal a cidade que nós estamos indo meus amigos estamos aqui nessa paisagem mata ali secretária aqui e vou puxar para vocês o local que nós estamos indo olha lá estamos em perto agora né já bem pertinho é não é bem muito bem pertinho não mas estamos olha lá estamos mais da metade do caminho olha lá e né gente olha só o trigo verde e o trigo seco é coisa linda né lá é a cidade que queremos ir queremos não vamos né secretária opa nós estamos aqui para isso né exatamente olha segue aqui essa linda paisagem e deixamos bem lá no fundo não vai dar para ver mais a cidade de Maringá não dá para ver mais não dá para ver alguns prédios né ainda lá no fundo né vamos ver se dá para ver dá para puxar alguma coisinha da cidade de Maringá olha só ficou lá longe a cidade de Maringá ó é olha lá ó lá é Maringá e graça né Paulo a tecnologia inteligente do homem que deu e deu olha só que quadro belo né vixi uma coisa mais linda hein tem que precisar exatamente vamos prosseguir gente o almoço nosso hoje é dois ovos cozidos né secretária opa dois ovos cozidos gente olha que show olha só essa paisagem trigo mata milho estrada e secretária desaparecendo lá para frente olha na beira da estrada aqui imagem bacana aqui ó lindo né Arialba lindo né esse daqui é a entrada de uma fazenda né opa casal de Cristo encontrando né na estrada uma imagem linda dessa né que bacana hein Arialba e braços abertos aí para receber a gente exato estamos chegando perto do acho que é distrito de São Luís lá ó uma cidadezinha pelo nome de São Luís mas aqui nós vamos é um pouquinho para frente aquela que eu filmei para vocês fica para frente dessa cidade ó estamos entrando na cidade de São Luís ó sejam bem-vindos a São Luís ó a secretária está lá na frente primeira cidadezinha e a outra fica mais um tanto desse até chegar na outra tá bom vamos com a gente gente meus amigos que cidadezinha bonita 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 ó estamos na frente da igreja né secretária oi estamos aqui né na cidade de São Luís a próxima cidade que nós vamos fica mais um tanto para frente aí é não é essa não mas o seguinte gente o que que tá acontecendo estamos ficando sem bateria ó bateria está pifando e eu acho que a gente não vai conseguir fazer mais para vocês na próxima cidade não é secretária exato né Paulo vamos a gente filmou bastante pelo caminho também né muita paisagem bonita muitas coisas legais para a gente fazer exato e agora ficamos sem bateria vamos ver até onde aguenta né é vamos lá vamos tentando aproveitamos gente que a gente está aqui perto de uma venda e nós comprou para um lanchinho o que Arialba uma paçoca uma paçoca opa e um gatorade gatorade também que é para ajudar na força aí que nós temos subida ainda hein opa aí ainda estamos no São Luís gente vamos tomar esse lanchinho aí e a gente vai prosseguir para frente né Arialba já tem vários biscriteiros ali também e ali aqui é a saída que volta para Maringá 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 Sarandi Marialba tudo quanto é canto né Arialba aqui é o ponto dos ciclistas né Paulo exatamente passa a gente aqui toda hora ó meus amigos estamos saindo de São Luís ó estamos deixando aqui é o distrito de São Luís e vamos prosseguir aqui essa é a estrada que nós vamos seguir né Arialba exatamente é não sei que cidade é aquela que a gente vai sair parece que é floresta né tem um jeito de ser floresta e a gente vai até lá e olha que plantação linda que a gente encontrou aqui na saída de São Luís só que a bateria nossa está bem no estralinho olha o Paulo dá uma filmada nas cores olha sim já fiz isso Arialba olha dá uma olhada olha que coisa linda olha porque aqui é lindo né a visão daqui é muito linda é a paisagem que a gente vai encontrando no caminho né é é essa aqui ó é assim pintando o mundo pintando o mundo com certeza já deixamos a cidade de São Luís bem para trás olha que linda paisagem continuamos aqui e a secretária aqui também estamos indo agora eu acho que é ao rumo de floresta Arialba aqui da boa ficou para trás e essa estrada é já estamos em outra rota já passamos São Luís amigos paramos para o almoço ó está ali com o almoço já na mão esse é o nosso restaurante olha aí restaurante Aualha Livre olha só que beleza esse é o almoço de hoje né então beleza gente depois da paçoca depois do restaurante é paramos para o almoço são exatamente olha lá almoçar cedo hoje hein que horas é falta 15 para as 11 nossa almoço cedo hein é verdade meus amigos olha as montanhas que estamos pegando ó não dá para pegar a secretária direito que eu estou subindo aqui a montanha pedalando e vamos que vamos a estrada é longa já deixamos um bom trecho de estrada para trás só nos morro agora secretária está firme não é secretária opa firme igual prego na polenta eita lasqueira vamos lá gente meus amigos a paisagem aqui é de rebentade linda dá uma olhada do lado de cá o estradão secretária aqui a bateria apitando e depois dessa mata aqui gente tem uma descida tem um rio e depois sobe já vai dar na cidade que a gente quer chegar lá entendeu está pertinho mas a gente não vai conseguir filmar chegando lá porque nós já estamos sem bateria então antes da gente não conseguir terminar esse vídeo vamos acabar ele por aqui né secretária é olha obrigado a vocês que assistiram esse vídeo com a gente tchau até o próximo né Arialba e não se esqueça quem não é inscrito em nosso canal se inscreva e venha fazer essas aventuras com a gente tchau 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 até o próximo vídeo e vamos seguir aqui e chegar no nosso objetivo que está bem perto depois dessa mata desce sobe chegou beleza até o próximo vídeo